Falando de moda aqui na Coaching Ribeirão Preto e hoje nós vamos falar do masculino, uma coleção maravilhosa e completa que Ribeirão Preto traz. Eu tô aqui com a Larissa. Larissa, eu tô vendo que você separou uns looks lindos e qual é a primeira dica? A dica pro masculino é o conjunto. Agora é tendência você combinar a parte de cima com a peça de baixo, tô com uma camisa de linho aqui listrada e essa bermuda que fica um look incrível. Olha que legal, adorei! E a gente vê aqui, gente, que a estampa é a mesma, mas o tecido é diferente, né? Porque aqui a gente tem um linho e aqui é um algodão. Esse é uma composição do algodão com linho, que fica mais leve, confortável. Nossa, maravilhoso! Tem esse bolso, faca lindo. Tem até um acessório aqui, porque a Coaching também traz toda a linha de acessórios. Olha esse que bacana! E os acessórios da Coaching são muito confortáveis. Larissa, adorei! Olha isso que bacana! É uma bermuda com uma camiseta. Nossa, olha que tecido! Esse é um moletom, a gente pulou da camisaria agora pro moletom. A bermuda de moletom é extremamente confortável, é um moletom mais leve, então você pode usar no calor. E essa camiseta que tem uma composição de cores lindas, fica lindo com a bermuda. Nossa, adorei, gente! Muito bacana, olha isso! E o conjunto, a pessoa fica arrumada, né? Sim! Tá pronto, tá estiloso, o conjunto realmente é um diferencial. Bom, a gente viu aqui algumas dicas, mas aqui na loja tem uma coleção toda lindíssima, Larissa! Tá linda, maravilhosa, tá super bacana. Vem aqui tomar um café com a gente, aqui na rua João Penteado, 740 Ribeirão Preto.